Quero falar pra você agora que o platinense que estava desaparecido aqui na nossa cidade foi encontrado Põe na tela por gentileza, produção, pra você que está nos acompanhando Pra você que está acompanhando aqui o nosso programa Recebendo a notícia em primeira mão Esse rapaz aí estava desaparecido aqui na nossa cidade de Santandão da Platina Produção, preciso do nome dele aqui Jefferson Orlandini, obrigado produção Jefferson Orlandini estava desaparecido A família, inclusive amigos desesperados em busca de informações Entraram em contato com a NPTV devido a quantidade de compartilhamentos lá no Facebook Da notícia original do desaparecimento dele Entraram em contato com a NPTV e falaram Tanilo, graças a Deus encontramos ele Agradeceu inclusive toda a equipe da NPTV por ter noticiado o desaparecimento Mas, graças a Deus, já está em casa com a sua família Pra você que acompanha o nosso programa do Tanilo Essa é a nossa missão Ajudar vocês Estamos de portas abertas aqui Pra ajudar você quando vocês precisarem Independente de qual seja a situação Música